Olá, meus amigos, tudo bem? Como você sabe, eu gosto de fazer meus vídeos em praças, às vezes, em meio da rua, sentado debaixo de uma árvore, até mesmo ali conversando com vocês a respeito do mundo alternativo, fazendo uma cobrança, fazendo um pedido, ensinando você alguma coisa, te informando da melhor forma possível, tentando levar até você um conhecimento a mais. Mas estou dizendo por aí que eu estou deixando me enganar, me vender por um canal A, certo? E que esse canal, depois que eu coliei com ele, eu estou fazendo tudo errado, né? Me virando contra as pessoas que me ajudaram. Tirei a mochila pra ficar mais leve, pra ficar mais tranquilo e pra falar melhor com você. Primeiramente, gente, eu nunca deixei, nunca vou deixar a quantidade de inscritos, ela afetar a minha comunhão com Deus. O meu caráter, a minha honestidade. Primeiramente com Deus. Se a pessoa, ela teme a Deus, se a pessoa, ela tem uma comunhão com Deus, ela é honesta a você, porque ela sabe que se fazendo algo pra te prejudicar, ela vai estar prejudicando, ela vai estar pecando contra Deus. Beleza? Aqui eu estou na praça do bairro próximo aqui de casa, certo? Mas, eu gosto de fazer isso aqui, ó. De gravar vídeos em locais como esse aqui, pra estar te informando, pra estar te explicando, pra estar te ensinando. Faço vídeo dentro da minha casa, sentado no sofá, sentado em cima da minha cadeirinha de madeira. Enfim, eu não tenho, assim, um espaço, uma cadeira de youtuber confortável. Eu não tenho. Tenho meu computador. Não é computador moderno, de última geração, mas é um computador que me serve. Os meus vídeos são gravados pelos meus celulares. E, momento nenhum, eu estou aqui para te prejudicar, para te vender algo. Falar que algo é bom, sem ser bom. E, momento algum, eu estou aqui também, no YouTube, pra mudar o meu pensamento, porque eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, eu tenho um colega que é youtuber também, e que ele apoia esse produto. E por que que eu terei que apoiar? Só porque eu converso com ele no WhatsApp, eu estou em um grupo de WhatsApp, que ele também se encontra, ou até mesmo eu estou no grupo do WhatsApp dele, ou sou amigo dele, ou sou colega dele. Então, isso aí já começa errado, porque simplesmente eu não estou aqui para mudar o meu pensamento, porque o João, o Amaril, o Pedro, o canal X, o canal Y, o canal C, o canal A, ele concorda, ele apoia, ele aprova, certo? Então, jamais, em momento nenhum, eu estarei aqui para mudar o meu pensamento, a minha opinião, porque eu sou amigo do João, da Maria e do Pedro, sou amigo do canal Y, do canal A, B, C e D, para mudar a minha opinião, em momento nenhum. Então, a minha opinião sobre o código, para M-Vis, pendrive up, o todo pendrive mágico, e também agora, também, o artemis, o código artemis, a minha opinião sempre foi a mesma e nunca vai mudar. Eu não concordo com esse tipo de material que são oferecidos, porque é um combo dentro do pirata, como diz nosso amigo Amaral, é um combo piratão. Estando aí dentro, se encaixando dentro do mundo não é ativo. E se você aceitou isso, é porque simplesmente você concordou. E se você concordou, e se todas as marcas começarem a migrar para esse tal do código, a culpa não é minha, a culpa é sua. Esse peso eu não carrego, essa culpa eu não carrego, porque você vai ser o culpado de ter aceitado. Então, se os inscritos estão aceitando isso, se as pessoas que seguem essas pessoas no YouTube estão aceitando isso, é porque a culpa é sua, a culpa não é minha, a culpa, graças a Deus, a minha culpa, o meu peso, isso não vai cair sobre mim. Por que eu não concordo? Por que eu não concordo? Por que eu não concordo com o código da Prime Vision? Porque simplesmente a Prime Vision, gente, ela é, ela é, e sempre foi, Tocom. Tocom. Simplesmente a Prime Vision sempre foi, sempre é, e nunca vai deixar de ser Tocom. Tocom, até o último momento, ela estava fabricando, fabricando, fabricando aparelhos, até o último segundo de falência, ela fabricou aparelhos, existe muitos aparelhos delas ainda, lá no mercado, para vender, e até o último momento ela estava fabricando. Então, por ela estar fabricando aparelhos até o último momento, eu achei uma covardia dela, de até migrar desse tal do código da Prime, para oferecer às pessoas que compraram aparelhos até novos, aparelhos esses novos, para colocar o código. Isso aí eu acho uma covardia, um grande fim a mão no bolso do consumidor. Isso aí é verdade. Por isso que eu não concordo. E o outro lado também que eu não concordo. Um aparelho seu já está cansado, já tem 4 anos, já tem 5 anos, já está usado, já está capengando, às vezes com capacitores já estufando, às vezes com aquele sistema já quase parando, precisando de consertar, você vai lá, coloca um código desse nesse aparelho e ele dá um PT. Você perdeu o código. Você terá que comprar um outro aparelho. Ainda capaz, se você perder o aparelho, você ir lá comprar um outro aparelho da mesma marca para colocar um outro código. O ser humano é difícil, tá gente? Porque eles não ouvem o que a gente está falando aqui no canal. Eles só ouvem alguns outros canais que estão dizendo que é bom, que é para ver, porque está entrando o Faz Me Rir para todos. Não sou contra eles. Não sou contra ninguém que apoia esse tipo de código. Não sou contra, porque simplesmente eles estão ganhando deles. E você está caindo na deles. A realidade é essa. Beleza? Fica a dica aí. Agora, e o código pendrive mágico, Edson? O código pendrive mágico, gente, também é um código como todos os outros, como o Artemis, como também o Prime. São todos os tipos de código para entrar, tentar encaixar dentro do alternativo com o do Pirata. O errado dentro do errado. Como assim, Edson? Porque, como eu falei com você, o seu aparelho já está cansado, está pegando, você coloca um código desse, ele faz lá uma junção com o Mac do seu aparelho, com os dados do seu aparelho. E se o seu aparelho der PT, você perdeu o código também, perdeu tudo e você vai ter que recomeçar do zero. Então, a minha dica sempre aqui no canal, que você, um aparelho seu, a marca faliu, aconteceu alguma coisa, coloca um servidor privado nele. Existem servidores privados que estão funcionando canais HD muito bem. É só você me chamar no PV aí, que meu WhatsApp está na descrição do vídeo, como eu fiz o vídeo aí do Blade, e está funcionando os HD. E você coloca esse servidor privado por um período, depois você junta o dinheiro e compra um outro aparelho. Essa é uma grande realidade que você tem que levar para você. Esquece esse negócio de código, esquece esse negócio de pendrive mágico, esquece tudo isso, porque isso aí é uma grande safadeza que as marcas estão fazendo com você. E você está aceitando. Se você está aceitando, o dia da manhã, a minha culpa eu não carrego, eu não vou levar a culpa por eu ter indicado, por eu ter apoiado esse tipo de produto no mercado alternativo. Jamais, em momento nenhum, eu e o Edson Trabach vou estar falando isso aqui. Já ensinei a configurar, atualizar, já ensinei a atualizar o código, como colocar o código, como colocar a atualização. Já ensinei, porque o meu trabalho é ensinar você aqui no canal. Simplesmente assim. Mas eu não apoio. Teve pessoas que ficou bravo comigo, revoltado, saíram até do canal, na época, que eu fiz um vídeo ensinando a atualizar com o código Prime. Mas por que eu fiz isso? Porque, simplesmente, eu tenho que levar você ao conhecimento, levar você, como que você... Não apoio, não indico, não concordo, mas eu tenho que te ensinar a atualizar da forma correta. Porque o meu trabalho aqui no YouTube é levar informações corretas para você. Como eu disse, o meu trabalho é levar informações corretas para você, levar até você o conhecimento, levar até você o meu... O pouquinho do conhecimento que a gente tem para tentar te ajudar da melhor forma possível. E você tem que sim dar valor, deixar o like, inscrever-se, ativar o sininho. Ninguém é obrigado, mas eu acho, se você for justo, você sim se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário, ajude o canal, não só o meu, mas de todas as pessoas que fazem um conteúdo para te ajudar, para te alegrar, para levar conhecimento até você, enfim, comédias, não importa, mas pessoas que estão aqui no YouTube se dedicando para levar um conteúdo até você, você deve sim deixar a sua moral, deixar a sua contribuição para o canal crescer. Beleza? Então essa é uma dica que eu tenho para você aqui que acompanha os vídeos no YouTube. Mas por outro lado, não tem nada contra canal nenhum, eu não sou contra canal nenhum, simplesmente eu apoio todos os tipos de canais, simplesmente gente, eu apoio todos os tipos de canais, eu estou aqui para orientar, para ajudar, falar das marcas, cobrar das marcas e rasgar o verbo se for necessário, falar do que eu sou a favor e do que eu sou contra, mas nunca e jamais falar mal de canais no YouTube. Por que que eu falo? Se você vende esse tipo de produto, esse tipo de produto, esse aqui, esse tipo de produto, aqui no YouTube e eu não sou a favor, exemplo gente, tá? E eu não sou a favor desse tipo de produto e eu vim falar mal desse produto que eu não concordo, falar dos erros cometidos, das falhas de segurança e assim por diante, eu terei que mudar a minha opinião sobre esse produto, sobre esse produto só porque eu tenho um amigo, dois amigos, três amigos, cinco amigos que tem o mesmo produto, às vezes que apoia o produto, não, eu não devo mudar a minha opinião sobre esse produto, se eu tenho amigo aqui no YouTube que é contra ou que é a favor, não importa, e se eu sou a favor de um produto e um amigo meu que também faz vídeo no YouTube, ele é contra esse produto, eu terei, eu terei que mudar a minha opinião só porque meu amigo é contra o produto que eu indico? Não, jamais, em momento nenhum, esse que é o bonito daqui da plataforma do YouTube, as pessoas se respeitam, as pessoas, elas respeitam a si mesma, elas apoiam, né, um ao outro, opiniões diferentes, sou muito amigo do Leandro Informática, estou no grupo do Leandro Informática, converso com o Leandro Informática pelo WhatsApp, no PV, enfim, quando eu mais precisei o canal do Marcos Bahia e também do Alexandre e também, né, do Carlos Grota, me apoiaram quando eu precisei, quando o meu canal tomou quatro strikes, quatro strikes, gente, quatro strikes, eu fiquei até devendo conteúdo sobre esse tipo de como você se livrar disso, como você conseguir sair fora disso, então tomei quatro strikes, graças a Deus, primeiramente a Deus, 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 primeiramente a Deus e depois a todos vocês que me apoiaram, tanto ali o Marcos Bahia, o Carlos Grota, não sou contra nada nem ninguém, gente, mas eu não sou obrigado a apoiar um produto porque eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa que é conhecida, que é um amigo meu, que também faz vídeo no YouTube e que apoia, jamais, em momento nenhum, eu devo mudar minha opinião por causa desse tipo de conteúdo, beleza? Eu não concordo com o código, não concordo, eu não concordo com o pendrive, não concordo, e não indico você para ter, eu não indico você para ter, você não deve ter nunca e jamais, você tem que colocar um servidor privado no seu aparelho, aí vem aquelas pessoas dizendo, ah, você apoia o servidor privado porque você vende o servidor privado, não gente, não, não é isso, quando tem atualização do produto, quando tem uma melhoria no aparelho, eu venho aqui na hora no canal e falo para você, eu não fico, as pessoas, os que são realmente vendedores de servidor privado, aqui no YouTube, elas simplesmente ensinam você a configurar servidor privado até em aparelhos que funcionam com duas antenas e com uma antena na internet, elas ensinam aparelhos você a configurar servidor privado em aparelhos novos, já não, eu não faço isso porque, a não ser se a marca passar por uma estabilidade e precisar de fazer aí sim eu vou ensinar, mas do contrário, se o aparelho está bom, para que colocar servidor privado nele? A não ser que a marca esteja passando por dificuldades, como uma amiga minha esses dias, uma cliente amiga minha me solicitou para colocar um servidor privado em um S1007 Plus, por quê? Porque estava tendo problemas, estava parando, travando, igual um giraia, e ela pediu, coloca, eu falei, coloco, falei, coloquei, está pagando 20 reais por mês, feliz da vida, pegando canais HD e SD com o servidor privado, desativei lá o servidor 40, desativei as duas antenas, está feliz da vida com canais HD e SD, servidor privado, e ela me relatou, Edson, simplesmente, é a melhor coisa que eu fiz, pagar 20 reais por mês e não ter dor de cabeça tanto quanto eu estava tendo com o próprio servidor da marca, então é isso aí que eu digo para você, eu sou contra esse tipo de código, eu sou contra esse tipo de pendrive, todos os três códigos eu sou contra, eu, Edson Trabach, não apoio, mas existem amigos meus aqui no YouTube que apoiam esse tipo de produto, recebem para fazer propaganda, recebem, e eu concordo por receberem, porque aqui no YouTube ninguém deve vir fazer propaganda para ninguém de graça, tem que pagar sim, o que não podemos aceitar, isso aí serve para todos os youtubers, todos os youtubers que fazem vídeo aqui para a plataforma, é que você não pode aceitar em momento nenhum ser vendido, você ser comprado por essas marcas, ou por qualquer outro tipo de marca de produto, você, o aparelho, o produto, sendo ruim, sendo péssimo, e você ter que dizer que é bom, isso aí você não deve aceitar em momento nenhum esse tipo de coisas, porque isso aí acaba cansando mais e cansou a relação, relação com Deus, beleza? Ah, mas Edson, tem gente que não acredita em Deus, se você não acredita em Deus um dia você vai ter que acreditar, você vai ser fortalecido para acreditar, e tomara que você acredita antes que Jesus volta, porque está perto antes de Jesus voltar, e você abre seus olhos, abre seus olhos, está pertinho dele voltar, e isso tudo aconteceu, beleza meus amigos? Então essa aí é uma dica do Edson Tenas Colartina, do Edson Trabaque, eu sou contra esse tipo de produto, eu não indico você comprar, eu não indico você ter, por mim, esses códigos, os três códigos, por mim que falem, porque eu não apoio esses códigos no mercado, alternativo, não apoio, nunca vou apoiar, por mim que falem, por mim que falem, se falem, para mim não faz diferença nenhuma, mas, não é porque, eu não concordo, porque eu não apoio, porque, um amigo meu, eu tenho que mudar o meu pensamento, eu sou obrigado a mudar o meu pensamento, porque um amigo meu, apoia, porque uma pessoa que me ajudou, me apoia, tem gente vindo aqui no YouTube, falando, olha, você ajudou, falando com alguns do YouTube, você ajudou o Edson, aquele cara lá do Espírito Santo, e hoje está falando mal do seu produto, e que produto? E que produto? Eu estou falando mal, para qualquer tipo de marca, se a marca estiver falhando, se a marca estiver errada, eu estou aqui para bater, minha cara está para bater, para falar mal, e sim, para corrigir o problema, porque eu não posso, passar pano por cima, e falar que está bom, se o produto está ruim, então se está ruim, tem que falar que está ruim, se o produto é péssimo, se o produto é de má qualidade, se o produto não vale nada, eu tenho que vir aqui falar, e os códigos, por que eu não concordo? Eu já te falei sobre isso, no começo do vídeo, por que eu não concordo com os códigos? E além de tudo isso, eles estão querendo implantar aí, o combo piratão, dentro aí, do mundo alternativo, é o errado dentro do errado, beleza? Então gente, essa aí é uma dica aí minha, esse é um desabafo meu, porque eu recebi uma mensagem, várias mensagens, vou colocar essas mensagens no Telegram, para que você possa acompanhar essa mensagem lá, ler essa mensagem, esses comentários, estão me ameaçando no PV, estão me atacando no PV também, porque eu falo a verdade, eu tenho que falar a verdade, eu sou obrigado a falar a verdade, eu não estou aqui para passar pano liso, pano fino em cima de nada, eu tenho que sim rasgar o verbo, marca, se prepare, se você errar, eu tenho que vir aqui falar a verdade, eu não estou aqui para ser comprado marca nenhuma, recebi produto de várias marcas, já falei da Vivência, recebi produto, ganhei um SatLink da Vivência, ganhei dois SatLink da Vivência, eu ganhei um aparelho de uma marca, ganhei um aparelho da Alfa mais Sat, e eu estou aqui babando, e eu estou aqui, sendo fanboy de marca nenhuma, no momento nenhum eu sou fanboy de marca, e marcas, fique esperta, porque eu não sou fanboy de marca nenhuma, estou aqui para falar a verdade, e para ser sincero, mas passar, ficar alisando a cabecinha de vocês, não, nós estamos aqui para cobrar, nós estamos aqui para falar a verdade, para ser sincero, para ajudar os meus inscritos, por isso que eu criei canal no YouTube, o meu objetivo é esse aqui, posso estar com um milhão de inscritos, o meu objetivo é continuar na simplicidade, e para levar a você um conteúdo bacana, um conteúdo que você vai entender, o conteúdo que eu vou te ajudar, da melhor forma possível, o conteúdo que eu vou estar aqui falando a verdade, doa quem doer, não importa, ah, mas Edson, vamos te ameaçar, se eu tivesse medo de ameaça, eu não teria feito canal no YouTube, porque eu sei que eu colocando o meu rosto, para que todo mundo possa ver, eu estou, de alguma forma, agradando a alguns, e desagradando a muitos, essa é a realidade, aquelas pessoas que fazem vídeos de comédia, te alegam no seu dia a dia, depois de um dia cansado de trabalho, você vai lá ver um vídeo de comédia, você fica todo leve, todo feliz, essas pessoas também, elas tem as pessoas que elas agradam, e também tem as pessoas que elas desagradam, mesmo elas fazendo comédia, mesmo elas tentando te ajudar, você vai lá, e tem as pessoas que falam mal, e que criticam, é uma grande realidade, então meu apoio aqui, a todos os YouTube da plataforma, eu amo, eu amo, adoro não, adoro a vez, eu amo a todos vocês, de coração, vocês são, todos os meus xodores, vocês inscritos no meu canal, os 18 mil, e buduada que está aqui, eu amo, eu amo de coração, todos vocês, eu sou apaixonado, por todos vocês inscritos, por todos vocês no YouTube, e jamais eu vou falar mal de vocês, simplesmente, aqui na plataforma, se eu falar de um produto, não tenta assimilar as coisas não, não vem aqui com bababá não, para tentar assimilar as coisas, com a outra não, porque simplesmente eu estou aqui, para falar mal do produto, e não do YouTube, que apoia o produto, o YouTube que apoia o produto, o problema é dele, que apoia o produto, mas eu não apoio, e só porque eu tenho um amigo, que apoia, que é o YouTube, eu devo apoiar, jamais, em momento nenhum, beleza, meus amigos, desculpa a sinceridade, mas eu, é de trabalho, que nunca vou deixar, a minha essência, a minha, o meu caráter, o meu, como é que fala, o meu respeito a você, primeiramente a Deus, como eu te falei, e a você, porque eu sei, se eu vim aqui, falar que um produto é bom, e esse produto, eu sou contra ele, mas eu estou falando bem dele, porque eu estou ganhando, para falar bem dele, eu estou errado, eu já falei com várias marcas, várias marcas, estão em contato comigo, manda o seu produto, para me testar, se o seu produto for bom, eu vou fazer propaganda, eu vou falar de você, mas vamos combinar um valor, mas antes disso, eu tenho que testar o produto, qualquer tipo de marca, seja ela da tecnologia, qualquer produto, se quiser que eu fale do seu produto, manda para mim, o meu endereço, está aqui abaixo, na localização desse vídeo, eu coloco todos os meus vídeos, na localização, é só você mandar para o meu endereço, quer falar, quer que eu fale, Rulis Foleto, 1201, Barra Marismênia, Colatina Espírito Santo, SEB 29702, é só, Edson Trabach, é só você mandar para mim, que eu vou estar, testando, e se for bom, vou falar a verdade, se for ruim, também vou falar a verdade, e esse endereço, também serve para as pessoas, que querem me matar, fica a vontade, gente, muito obrigado, vamos ficando por aqui, um grande abraço, eu espero, falei demais, falei 20 minutos, mas eu espero ter te ajudado, e ter esclarecido, um pouco sobre mim, que estão tentando, sujar, denegrir, vamos dizer a verdade, cagar a minha imagem, essa é a realidade, beleza, vamos ficando por aqui, um grande abraço, muito obrigado, e show!